Pais e responsáveis pelas crianças de seis meses a cinco anos incompletos têm um compromisso neste sábado, levar a criançada para vacinar contra a poliomielite. A meta da campanha é imunizar até o dia 31 de agosto 12 milhões de crianças com idade entre seis meses e cinco anos incompletos. O Ministério da Saúde garante que a vacina é segura e protege contra os três tipos de vírus da poliomielite, uma doença grave que pode afetar o sistema nervoso e provocar a conhecida paralisia infantil. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. O Brasil já não registra novos casos da polio desde 1990. O objetivo da campanha é manter o país livre da doença. E quem for ao posto de saúde durante a campanha também pode aproveitar para atualizar a caderneta de vacinação da criança menor de cinco anos. As vacinas oferecidas nos 100 mil postos do país protegem contra várias doenças como a tuberculose, rotavírus, sarampo e cachumba. A caderneta da Bruna, de dez meses, é mantida em dia. Para o avô, uma proteção fundamental. É um cuidado que os pais, os avós, os responsáveis têm que ter com a criança, para que ela possa ser mais saudável.